A CIDADE NO BRASIL 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 É verdade, é verdade, vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Esse lema muito forte, que é o lema do nosso bispo garante, Dom Alberto Tavera Correa, o pão que eu darei é a minha vida, é a minha carne para a vida do mundo. Quer dizer, eu dou a minha vida para que o mundo tenha vida. O que um discípulo faz quando vai em missão? Ele vai dar a vida. Ele não vai dar só ensinos, formação, senão ele podia enviar o vídeo pela web tv. Ele vai dar a sua vida naquele lugar. E é isso que convence, é isso que toca os corações. Do tratado contra as heresias de Santo Irineu, século I, Ele vai dizer assim, O ramo da videira plantado na terra frutifica no devido tempo. E o grão de trigo caído na terra e dissolvido multiplica-se pelo Espírito de Deus que sustenta todas as coisas. Em seguida, pela arte da fabricação, são transformados para o uso do homem. Recebendo a palavra de Deus, tornam-se a Eucaristia, isto é, o corpo e o sangue de Cristo. Assim também os nossos corpos, alimentados pela Eucaristia, depositados na terra e nela desintegrados, ressuscitarão a seu tempo. E quando o verbo de Deus lhes conceder a ressurreição para a glória do Pai. Ele que reveste com a sua imortalidade o corpo mortal e dá gratuitamente a incorruptibilidade, a carne corruptível, porque é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Assim seja na vida dos nossos missionários e assim seja na vida de cada um de nós. Aceitando esse trabalho do verbo em cada um, nós viveremos para ele eternamente. Aceitando esse trabalho do Pai. Obrigado.